Olha aqui, vamos analisar esse vídeo aqui ó, eita, tem alguém cair na água ali, é um bando, rapaz, será o que é, olhando assim de longe, a invasão, invasão do rio, eita meu, parece um bando de ariranha, pato, vamos ver, tá chegando pra perto aqui, vamos ver o que que é, e continua pulando lá, não, não, capivara, queixada, de lá, queixada, e atravessando o rio, esse bicho é um bando de nada, olha o bando, cara, pra mais de, sei lá, muito mais de 100, 150, todo mundo na água aí, aqui já dá pra ver ó, é, quando eles marcam ali o destino do trajeto de deslocamento deles, se tiver rio na frente, é desse jeito aí, rapaz, que impressionante, que maravilha, né, eita meu amigo, um vídeo desse merece aí só curtir, se você é novo por aqui, se inscreve no nosso canal, curte, compartilha nosso vídeo, o objetivo é de chegar, olha o cara do barco, vem aqui filmando mais de perto, passando pertinho, e que maravilha, o objetivo é alcançar 100 mil inscritos, olha aí ó, cidadão aí, ainda esse ano, rapaz, e contamos com a sua participação, também nós temos um curso de sobrevivência passo a passo, eita, que é a sobrevivência gente, é o dia a dia, é a vida simples do dia a dia, o cotidiano, o link do nosso curso de sobrevivência vai estar aqui na descrição desse vídeo, acesse e comprova, temos o ebook, vida no campo além das flores, tudo vai estar aqui na descrição desse vídeo, acesse e comprova e entenda os detalhes da sobrevivência, tá aí ó, olha a maravilha, tá com o cara, hein, na linha, amor